Fala aí galera da Zona Leste, beleza? Estamos aqui no Espetinho Efraim. Hoje tá frio, tá muito frio, 9 graus. O que a produção? Abaixou? Abaixou pra 8 graus, a produção acabou de me falar aqui. Abaixou, então é muito frio. Tá chovendo aqui, ó. Uma chuvinha, garoinha, mano, beleza? Como você tá? Que time você torce? Santos. Santos? Qual que é o seu ídolo no futebol? Neymar? Paitaon? Paitaon? E esse aqui é o seu pai? O pai tá ono, tá? Manda um abraço pro Neymar aí, pra galera aí. Qual que é o seu nome? Guilherme. Valeu, Guilherme. Tamo junto, saúde pra você aí, ó. Valeu, galera, aqui. Os nossos amigos aí do Espetinho Efraim, a todo vapor aí também, tá bom? Não fica na chuva não, vem pra cá, ó. Vem pra cobertura. Vem pra cobertura aqui, é o nosso piso cobertura aqui do terraço aqui do Efraim. Espetinho Efraim. Terraça Itália. E o senhor, qual que é o nome do senhor? Romão. Romão? Não é o senhor que é o dono da loja Romão lá, né? É, o meu primo rico. É, o primo rico. Eu sou o primo pobre. É o primo pobre, mas cheio de saúde e elegância, né? Sabe quem que o senhor parece? O senhor faz lembrar muito aquele apresentador lá da Globo do Jornal. Cid Moreira. Mais bonito e mais elegante. Manda um abraço pra galera aí, pra sua família. Um abraço pra todo mundo aí, rapaz. Qual que é a música preferida do senhor? Benito de Paula. Benito de Paula? Sim. É o do Charlie Brown? Meu amigo, meu amigo Charlie Brown. Oi, Brown. Eu conheço, tá vendo? Ei, meu amigo. O Jornal toca muito ele. Toca bastante, né? Por isso que minha mãe gostava dele, né? E o senhor, qual é o espeto aí? Vou pegar um de carne. De carne? Então, beleza. Muita saúde pro senhor aí. Muito obrigado. Viu, seu Romão? Obrigado. Valeu, até a próxima aí. Tá aí o seu Romão, amigo do Romão Magazine. Um abraço pro Romão Magazine. Não sei quem que é mais. Beleza. Então é isso aí, galera. 5, 2, 3, Spetinho e Efraim. Viu a bandeira? É nóis. Se você quiser, vou lhe mostrar A nossa São Paulo, terra da garoa Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano Veloso, nossa gente boa Se você quiser, vou lhe mostrar A lembre mais bonita do imperial Se você quiser, vou lhe mostrar Meu Rio de Janeiro e o nosso carnaval Se você quiser, vou lhe mostrar Meu amigo Chalibrau, Chalibrau Meu amigo Chalibrau, Chalibrau Ei, 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 ei